A questão dos semicondutores, seria interessante uma empresa, enquanto se fala de rádio aberto, temos que tomar cuidado, porque o rádio aberto, o CI, o circuito integrado, também deverá ser aberto. Ou seja, todos os layouts do circuito disponíveis para a produção e difusão desse conhecimento. Então, seria necessário ser divulgado isso de alguma forma. A outra coisa é a questão de como fazer isso no Brasil. Filipe, eu queria só chamar a atenção, você está dizendo, Filipe Fonseca faz parte da Rede Meta Reciclagem, e desenvolvi no ano passado um projeto de desenvolvimento, de entender o tipo de inovação que pode acontecer na fronteira entre arte, ciência, tecnologia, educação e tudo isso. E eu acho que tem uma coisa que é importantíssima quando a gente fala desse tipo de iniciativa, que é a gente pensar o modelo de inovação do qual a gente está falando. E geralmente quando se fala em inovação em nível institucional, se fala em inovação para gerar lucro, para gerar patentes e para entrar no mercado. Isso é um aspecto da inovação que é importante. Mas existe um outro aspecto da inovação, que é a inovação voltada para a relevância social, para a relevância educacional e para desenvolver novos conhecimentos, conhecimento de fronteira. Que eu acho que é uma coisa que se a gente ficar só na ideia de política de inovação para a indústria, a gente não chega nesse limite. Tem um monte de iniciativas pequenas, granulares, que são nesse nível de fronteira entre ciência, tecnologia, artes plásticas, artes contemporâneas, tem bastante investigação nesse sentido, que tratam de desenvolver maneiras de incentivar esse tipo de produção. E eu acho que falta um pouco, quando a gente fala de ciência industrial, a ideia de experimentação. Experimentação não só de ter contato com tecnologias, mas também de incorporar o erro, incorporar a deriva e incorporar a falta de uma projeção de objetivos específicos. Ou seja, hoje em dia aqui no Brasil, a gente não tem como desenvolver um projeto de tecnologia sem saber qual é o objetivo que a gente quer. E isso é uma coisa muito importante que está acontecendo no mundo inteiro, a gente vê nos Estados Unidos, no Japão e em toda a Europa, está acontecendo espaços que são os hackerspaces ou hackerspaces, ou farm labs, que são os laboratórios de fabricação digital, onde as pessoas estão criando coisas novas. Estão criando não só software livre novo, não só hardware novo, mas novas maneiras de entender a tecnologia, mas novas maneiras de entender o papel de estrutura na sociedade. E eu acho que isso é importante começar a pensar no contexto. Falando com o seu colega da câmera. Trata de tecnologia livre, no sentido do âmbito. E essa tecnologia, na verdade, não é só o computador, não é só o software. Tecnologia é linguagem, tecnologia é maneiras, metodologias de educação e conhecimento. Então, tem uma visão que é um pouco mais ampla, que eu acho que é importante trazer e incentivar esse tipo de coisa que é a deriva, a descoberta, o erro, e encontrar maneiras de financiar projetos que trabalhem nessa fronteira de maneira descentralizada e integrada. Então, o Pixel. Bom, eu sou o Pixel, da doença do Brasil. Eu também no movimento, na verdade, esclave. Eu queria complementar um pouco o que eu ia falar, porque eu tenho que falar pela fala dele. Sempre que eu viajo para fora do Brasil, eu ouço as pessoas falando que o Brasil é referência em software livre, o Brasil é... Se destaca nesse sentido. Só que eu observo justamente que o... Trabalhei cinco anos com o governo, trabalhei no Ministério da Cultura, trabalhei no Casa Brasil, e vi que esses projetos de governo, a Ação Cultura Digital dentro do Ministério da Cultura, o Casa Brasil dentro do ITI, agora está dentro do MCT, se não me engano, tinha pequenas ações como essa que o Filipe falou, de desenvolvimento de inovação tecnológica experimental. Eu vi que tem vários processos, vários projetos que você está falando, que atendem universitários, que atendem empresas, mas eu não notei dentro da sua fala alguma coisa que atenda a ponta, atenda comunidades parentes, atenda... Quem não tem formação, quem não teria acesso a essa formação, quem não poderia entrar no MCT. Então, eu queria saber se há alguma iniciativa nesse sentido, ou se é à disposição para discutir isso. Julião, Julio Neves. Vai lá. Salve, eu sou Julio Neves. Ministro. Julio Neves, sou... Na primeira palavra, a primeira gata. Mas é beta. Mas sou professor no MCT. Eu já havia começado a conversar com o Silvio lá na sala, eu estava fazendo uma palestra. O Brasil, ele tem uma vocação muito grande para software. Por quê? Software de criatividade. Criatividade é como um fotopuco brasileiro. Nós, no Brasil, nós desenvolvemos, em uma década, diversos sistemas operacionais, desenvolvemos diversos compiladores, essas coisas mais difíceis. Inclusive, o quarto Unix do mundo foi feito no Brasil, antes do Unix da IBM, da HP e etc. Foi feito aqui, eu tive o prazer de trabalhar nisso. Quando eu trabalho com software, eu me sinto patriota, porque eu estou fazendo cérebros aqui mesmo, e o Enzo está mandando roxo lá para fora. E eu queria lhe pedir uma coisa. O MCT, ele é muito, ele permeia por todas as áreas do Brasil, inclusive para a educação. Uma coisa básica para a gente fazer cérebros aqui dentro de novo, é que as universidades e até as escolas usem software livre. O software livre desafia, instiga o cara que está usando a aprender aquilo, porque ele tem acesso a tudo. Então, aquilo dizia, e o software, ministro, a indústria seja milheta. E o software, ministro. Quando o senhor está falando de tablet, se eu multiplico o preço do tablet por 1.8, é o preço do software que está lá dentro. Entendeu? Então, quer dizer, a minha única solicitação, e não é aí, não queria, não estou falando isso para ter uma resposta sua, a minha solicitação era que se tentasse fazer isso, isso, botar o computador com o software livre nas escolas, nas universidades, e eu lhe garanto que isso aí vai ser o retorno mais barato que o senhor possa ter. Valeu. Alexandre, eu vou falar. Obrigado. Não somos pares. Eu sou da Fundação Software Livre na América Latina, desenvolvedor profissional de software livre, pelo projeto Minuto. Eu queria fazer um pedido em relação a patentes. É muito comum se ver a patente sendo usada como uma forma de medir a inovação. E eu acho que essa é uma medida enganosa. Porque muito da ciência e da tecnologia tem a ver com, não é patenteado. Não é matemática, ciências naturais desenvolvem descobertas. Então, não dão patentes. Software que é matemática não dá patentes. Então, isso não é. Mas, nos países que têm aceito patentes de software, é sabido, economistas têm estudado e visto que eles são freios à inovação. Então, a gente não se mede a velocidade de um carro pelo tamanho do freio dele. Então, a gente não devia medir a velocidade de progresso de gente usando patentes. É um pouco falacioso, isso é perigoso. Eu queria agradecer aos governos Lula e Dilma pelo apoio que eles têm dado ao software livre. Isso é um apoio muito importante para a gente. E eu vejo que ele está dando resultado. Porque a gente vê a Abys reclamando do software livre. Eles defendem a Associação Brasileira de Empresas de Software, defende os interesses do software privativo. Eles querem manter os monopólios deles. Agora, licenciamento corresponde a 1% do faturamento de TI. E é isso o modelo de negócio deles. Serviços que são compatíveis tanto com os negócios do software livre, que respeitam, que são éticos, quanto com os modelos monopolistas, correspondem a 40 vezes mais, segundo o relatório da própria Abys, de alguns anos atrás. Então, agradeço por esse apoio. E eu digo, como disse o Libertador Gandhi, primeiro eles ignoram a gente, depois eles riem da gente, agora eles estão combatendo a gente. E aí, daqui a pouco, a gente vence. Então, vamos vencer juntos. Muito obrigado. João Ladoff, please. Eu ouvi para o ministro de conversa, e ele apresenta, eu acho, quatro áreas que você gostaria de se concentrar no. Mineral mining, design de automobiles, financeira e engenharia civil. All of those have been helped by the use of available systems to reduce the cost of the computing power, and all of this was available through free software. I am working on a project called Project Cowan. We want to put highly available servers in the basement of all of these tall buildings and very, very powerful, low-energy, thin clients throughout to save electricity and at the same time increase the amount of computing power. If we just share the spare CPU cycles of those servers, you could create a supercomputing grid which would allow you to do all of these things at virtually no cost to the companies and universities that wanted to do them. But you have to use standards and you have to use free software because if you don't, it becomes too complex to manage all the software licenses that you have to deal with. In addition, I have, from that gentleman over there, I got the idea of putting a hacker lab in the basement of every one of those buildings run by the systems administrator who's taking care of it to help the people understand how to use the technology and make it easier to learn the use. I think, and I agree with your concept, that you need to design things in Brazil. Brazil is one of the largest users of cellular phones and not a single one is designed here. That is a very dangerous thing. you need to have Brazil be able to support the things which are necessary for Brazil to run. You need to do that. If you're a country like Monaco, I could understand it. But you're 192 million people. You should be able to design and build everything you need here in Brazil. Thank you. Thank you. Thank you. Cascado. Cascado. Thank you. Cascado. 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 de lá em buscar o emprego, por exemplo. Enquanto, para a microempresa, duas pessoas, cinco pessoas trabalhando, já é uma cidade muito maior. Então, eu acho que é uma preocupação mínima que deveria ser pensada, porque acho que todos nós que somos empresários, estamos construindo algo novo. E eu acho que nós temos que pensar também não só como as grandes empresas vão fabricar hardware, mas como as pequenas também, como viabilizar isso para as pequenas empresas. E a outra preocupação é como, por exemplo, o BINEP e outros digitais, que geralmente exigem acessão de patentes ou acessão dos direitos, inviabilizando esse financiamento para hardware livre ou para software livre. Porque geralmente exige que seja privativo, seja proprietário, como os digitais. Vamos agora, Jomar. ministro. Eu sou João Marcil, eu trabalho no Tauro da Tecnologia e eu sou Desenvolvador Internacional de Padrões Abertos. Tenho, inclusive, representado o Brasil em diversas oportunidades, nós somos Comitês Internacionais da Rígida e do Lara de TI. Eu gostaria de deixar aqui registrado um apelo para que o Ministério da Ciência e Tecnologia passe a apoiar brasileiros que, como eu, trabalham com desenvolvimento de padrões. Porque hardware livre e software livre só vão funcionar e se interconectar através de padrões. A internet só está aí porque tem padrão. E hoje existe uma janela de oportunidade enorme para brasileiros e a gente ainda depende de iniciativas individuais de pessoas que, como eu, têm que financiar as viagens que faz para fora do Brasil e têm que financiar o próprio trabalho junto a Comitês Internacionais. Eu não larguei essa bandeira ainda porque quando eu me alzentar no cenário internacional, o que vai circular não é que o Jomar parou, é que o Brasil desistiu. Então, por favor, ministro, orem quem está trabalhando com isso que a gente precisa de fato ocupar esse espaço lá fora. muito bem, Jomar. O ministro, só se eu tinha ministro, eu acho que ele não falou talvez por modéstia, mas ele está fabricando um hardware brasileiro para fazer robô. Chama-se Brazuíno. Ministro, põe na mão de um especialista para produzir um robô para o senhor. Eu não consegui entender nada do que o Brasil não faz.